Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105 FM e continue com fé, com esperança, com alegria, com força nesta caminhada chamada vida. Hoje eu quero compartilhar com você o poema de Braulio Bessa que diz, na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração, o futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom, aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão. Expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição, sem parar de aprender. Aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso, é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Braulio Bessa, então que você aprenda muito com a vida, aprenda com os problemas, com as dificuldades, até com a maldade. É preciso aprender, mas aprender coisas boas, tirar boas lições, tirar do lixo um tesouro, tirar das coisas podres algo que se aproveita. É assim que a gente vai vivendo, aprendendo, crescendo, progredindo, mas nunca desistindo dessa caminhada. Às vezes é preciso sim, fazer uma parada, descansar, retomar o fôlego, mas seguir em frente. Aproveitando o caminho, aproveitando o caminho, apreciando a paisagem. Que você viva bem cada dia, aprendendo sempre também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esta água, que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela, sejam hoje lavados, curados, restaurados. Te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé! Bom Dia com Fé! Padre Abério Cristi